Então, a gente vai retomar o que a gente falou sobre componentes, certo? Só que agora a gente vai fazer uma atividade que está voltada a falar sobre componentes distribuídos. Para a gente falar sobre componentes distribuídos, a gente vai pegar um conjunto de componentes que são locais, tá certo? Primeiro, então a gente vai fazer uma revisão dos componentes locais, no caso prático, e depois vai transformar esses componentes em componentes distribuídos. Vocês conseguiram já abrir o projeto aí? Então, esse projeto, ele é um modelo, vocês podem abrir o modelo se vocês quiserem, tá? Na verdade a ideia é que a gente vai ter três componentes, tá? Deixa eu... Que vocês conseguem acessar aí. Deixa eu ver se eu consigo fechar esse cara aqui. Aqui dá para ver. Então, você tem três componentes e eles, na verdade, são um pouco derivados do que a gente fez na aula passada, só que agora ele está um pouquinho mais sofisticado, tá certo? Então, vamos primeiro estudar cada um desses componentes, entender como é que eles funcionam, e aí depois vem a tarefa que vocês vão fazer, tá certo? E aí depois a gente vai transformar essas coisas em componentes remontes, tá? Então, você tem três componentes. E, na verdade, esse cenário é um cenário que é muito comum, por exemplo, em plantas industriais. Na indústria, por exemplo, você tem, você imagina que você pode ter rádio monitorando, por exemplo, você tem uma caldeira, aí tem um rádio lá monitorando a temperatura da caldeira, certo? E, cada um desses, como você tem muitos componentes, muitas coisas, cada um desses casos, existe o que a gente chama de barramento de mensagens, né? Então, a ideia do barramento de mensagens é que cada um vai jogar no barramento mensagens, dizendo, olha, a temperatura é tal, a temperatura é tal, a temperatura é tal. Então, você imagina, se a gente fosse fazer de uma forma ilustrada, que a gente teria o seguinte cenário. A gente vai... Então, vocês imaginam que eu tenho aqui um barramento, O que é um barramento? Um barramento é um software, geralmente, né? Que cuida da distribuição de mensagens entre vários componentes, ou entre vários módulos de software. Então, você imagina que você tem aqui um módulo de software, Por exemplo, e esse módulo de software, vamos dizer, ele é um termômetro, por exemplo, certo? Então, esse cara aqui é o meu termômetro. Tá? Bom, então, o que que acontece? Esse cara, ele vai fazer leituras, né? E aí, ele pode publicar o que ele tá fazendo. Então, lembra daquela lógica de publish, subscribe, que eu falei na aula passada? Tem componente que publica, que diz assim, eu vou mandar mensagem sobre alguma coisa. Então, você imagina que esse termômetro, ele manda mensagens dizendo assim, olha, As leituras de temperatura que ele faz, tá? E os padrões que são usados em indústria, por exemplo, eles têm padrões pra você montar essa mensagem E colocar no barramento. Pode ser XML, pode ser JSON, algum padrão que você joga no barramento. Mas o que que esse barramento faz? Tem duas possibilidades, né? Você pode ter assinantes. Assinantes significa que pode ter um outro componente aqui Peraí, vamos colocar aqui no canto. Pode ter um outro componente aqui no canto Que eu vou chamar de display. Tá? E esse componente aqui do canto Pode ser É, tem umas coisas de interface que eles não aprenderam a fazer ainda. Vamos chamar de display Né? Então, tem um componente de display Não sei como é que tira isso Não sei como é que tira isso Então, esse componente de display Ele assina o barramento E diz, ah, eu quero receber mensagens do termômetro Tá certo? Então, o barramento permite em alguns casos Que eu Diga Faço uma assinatura Dizendo, eu quero receber mensagens Específicas, né? Desse caso. Aí toda vez que cai uma mensagem Vai no barramento Ele recebe Existe a possibilidade de broadcast também Que o cara manda pra todo mundo E quem quiser Pega a mensagem E consome Certo? E isso permite Que você tenha vários componentes Gerando Por exemplo Numa planta industrial Você vai ter vários componentes Gerando Leituras de temperatura Pressão Não sei o que Não sei o que Não sei o que E aí você vai ter vários outros componentes É Fazendo trabalhos como, por exemplo Estatística Né? É Média da temperatura Na última hora Por exemplo Ou média Ou pode ter Componente monitorando Né? Como é que tá A leitura de temperatura E etc Certo? É Então, no fundo O barramento Ele ajuda Porque Cada componente Simplesmente Vai lá Sai jogando As leituras As mensagens No barramento E vão ter outros Que vão sabendo O que fazer com aquilo ali Pode ter algum Que, por exemplo Pega vários mensagens Temperatura Compila Gera uma média E joga no barramento De novo Tá certo? E aí tem um outro Que lê essa média E faz alguma coisa Com essa média Então A gente vai simular um pouco Isso aqui hoje Certo? Então vocês imaginam Aqui a gente não vai usar Um barramento Porque Pra usar um barramento Eu precisaria Usar um dos O próprio Java Tem barramento Com mensagem O JMS Que é o Java Messing Service Ele permite Que você faça Barramento de mensagem Em Java Mas ele ia complicar Muito a nossa aula Entendeu? Eu tentei simplificar Então a gente vai simular Uma coisa Seja Eu mostrei Pra vocês Já Aqui em sala O pattern O pattern Observer Certo? Que é esse aqui Onde Você tem alguém De um lado Que a gente vai chamar De subject Publica mensagens E você tem alguém Do outro lado Que a gente vai chamar De observer Que consome Essas mensagens Tá certo? E aí O subject O observer Ele assina O subject Dizendo Ele dá uma tática Assinando Dizendo Eu quero receber Mensagem Do sub E aí Cada vez que O subject Tiver uma novidade Ele notifica Ele chama o método Update Do observer Avisando pro observer Chegou Mandar uma mensagem Todo mundo lembrou disso? Bom Então a gente vai ver isso No nosso Cenário Aqui agora E eu representei Isso Aqui Esse cara aqui Por exemplo Eu representei Da seguinte maneira Na verdade Não tem um padrão Pra fazer isso Mas eu achei Que essa é a melhor Forma Tá certo? Eu disse que Esse cara Ele provê Um serviço De subject Prover um serviço De subject Significa o seguinte Você vai ver Que tem uma classe Aqui Que é subject Que tem o método Attach Tá vendo? A gente pode Inclusive Fazer o seguinte Só pra gente Poder Né? Vamos pegar Essa interface Né? Que é o I subject E vamos colocar Pra ela Oi? Os assinantes A gente pode Tem uma Moda de implementar Ele pra persistir Os assinantes Não o tempo De execução Por exemplo Isso Pra persistir Eles em banco Ou aquilo Os assinantes Você diz Quem assina Quem? É isso Que é persistir? Por exemplo Pra que eu possa Ter um tempo Maior De persistência Com os assinantes Como a gente Jogar eles Com o jornal É O que? Peraí Eu não sei Peraí Eu não sei O que que tá O vendo aqui Ah não Eu tô olhando Desculpa Eu tô olhando O cara errado Aqui tá gente Desculpa Eu tava procurando Aqui o negócio E não tava achando Peraí Só um minuto Só um instantinho Deixa eu abrir Aqui Então a sua pergunta é Eu tenho um cara Que assina E eu tenho um cara Que publica Não é isso? E aí você fez uma conexão Entre os dois Não é isso? Aí você quer saber Se tem um jeito De eu persistir O que a gente chama De composição Que esse cara Que tá conectado a esse É isso que você tá falando? Tem Quando eu falar de serialização Vou mostrar Às vezes a composição Você pode persistir Ela em um outro formato E depois reconstruir ela Tá Você consegue fazer O componente Se auto persistir Tá O Java Tem um padrão Que ele mesmo De serialização Que ele faz O componente Se auto persistir E aí ele consegue Poder isso Tá Então Agora eu achei certo Tava pegando o cara errado Até se vocês Quiserem fazer isso aí Vocês podem fazer também Tá Eu vou pegar o I Subject E vou trazer pra cá Só pra vocês lembrarem O que que ela faz Então o que que O I Subject faz O I Subject Só pra vocês relembrarem Porque ele é bem importante Aqui Então é por isso Que eu tô trazendo ela De novo É O I Subject Ele Tem métodos Deixa eu mandar ele Mostrar os métodos Aqui Ele tem o método Atat Certo Que tá aqui em cima O que significa o seguinte Esse cara Que é o Estatista Compone Ele vai observar Esse cara Então imagina que Esse cara aqui Na esquerda Ele é um Termônomo Tanto esse Quanto esse Tem um requerido De I Subject Certo Significa que Ele pode se conectar Com esse cara Chamando um Atat Ele vai dar um Atat aqui Vai se conectar Com esse cara E aí vai Assinar esse cara Certo Por outro lado Esse cara Guardou a referência Do de cá Né E Significa que Ele tem O I Observer O I Observer Significa que Ele manda De volta Por outro lado Então vamos puxar O I Observer Aqui Então observa É uma interface Que tem aqui Que é o Update Significa que Esse cara Na volta Né Ou Daqui Pra cá Pode Mandar No componente Um Update Né Atualizando ele Então você imagina Que o Temperatura É um cara Que fica fazendo Nesse exemplo Ele gera Aleatoriamente Temperatura Ele gera Aleatoriamente Mas no mundo real Ele estaria lendo Temperaturas Por exemplo De uma caldeira Certo Esse cara Da direita Aqui Ele Assina Pode assinar O de lá E pode ficar Fazendo Mostrando Na tela Temperaturas Certo Mostra na tela Temperaturas Que ele está Lendo Tá E aí Ele tem Uma interface I Display Essa interface I Display Tá É uma interface Que É Basicamente Define duas propriedades Tá certo Uma É um valor De limite Aqui na verdade São São properties Então ele tem O Get O Set Limit E o Get O Set Label O Label É o rótulozinho Que vai aparecer Porque esse display Vai mostrar na tela O que foi lido Certo Então você Tem uma temperatura Ele gera Toda vez que ele Receber o update Ele mostra Essa temperatura Na tela Tá Bom É Legal Só que aí Eu preciso de um label Ele vai dizer Temperatura E valor da temperatura Então O label Eu dou aqui No Set Label Eu posso chegar lá E dizer Qual é o label E aí ele vai mostrar Na tela Aquele label Tá certo E o limit É que ele fica Dando uma É como se fosse uma luzinha Imagine um painel Com um monitor Verde Se a temperatura Estiver dentro Do limite E vermelho Se a temperatura Estiver acima Do limite Tá certo Então O termômetro Por sua vez Também tem uma interface Chamada IRAN Que deve estar ilustrada À esquerda Aqui Desculpa ITERMOMETR Ele tem essa interface ITERMOMETR E a interface ITERMOMETR Ela é Herdeira De IRAN IRAN É uma interface Para você Estatar E parar O componente Né Então você estata Ele começa a fazer A licença de temperaturas E começa a gerar E começa a gerar Eventos Para os assinantes Você para Ele para de fazer isso Tá certo O INTERVAL É uma PROPERTY Que ele acrescenta Aqui Onde você define Como esse é um gerador Aleatório De De temperaturas Tá certo Você pode No fundo Isso não for bom Em uma interface Chamada IRAN Talvez fosse ITERMOMETR Porque isso é Muito específico Desse componente Você pode dizer Qual é o intervalo De temperatura Que você quer Que ele gere Aleatoriamente Certo Bom Qual é o desafio Para vocês agora Vocês vão fazer isso agora Tá certo O desafio Para vocês agora É o seguinte Então Eu vou desenhar Graficamente O que a gente Acabou de ver Resumindo Graficamente Para vocês entenderem Eu tenho Um componente Aqui Que é o meu Termômetro Certo E eu tenho Outro componente Aqui Que é o meu O meu display Certo Então eu tenho Dois caretinhas Aqui Tá Um É o termômetro Certo E o outro É o display Tá Eu tenho Dois componentes Então Beleza Aí Agora eu vou usar Uma notação Que é a notação Do corba Que é diferente Tá certo Esse cara aqui Gera Eventos Não ficou bom Né Deixa eu tirar O negócio Que ótimo Que ótimo Ele tenta fazer Uma curva Não fica bom Eu quero fazer Um losangulo mesmo Esse cara Ele gera Eventos Então não sei Se vocês lembram Quando eu mostrei A notação Do corba Que é Deixa eu mostrar De novo Pra vocês Do corba Component Model Eu quero Então eu não sei se vocês lembram O que eu tinha mostrado na aula passada Você tem uma anotação alternativa Que foi proposta Não é alternativa, mas assim Se você vai na especificação do corba componente model Ele tem essa anotação aqui E aí ele usa o losângulo E isso aqui pra falar Quem gera evento e quem consome evento Tá certo? Então é isso que eu estou desenhando aqui Esse termômetro gera evento E esse cara consome evento Certo? Então você vai plugar um no outro Ok? E além disso O termômetro Não, o termômetro tem uma interface aqui Tá? Deixa eu ver se eu consigo mexer ele pra cá Pronto Ele tem uma interface aqui Que permite que você dê start e stop Você start e dá stop nele Tá certo? E aí E esse cara aqui O display Ele tem uma interface aqui Que permite que você Na verdade não é Não é bem isso Na anotação do corba Seria Seriam properties Você desenharia dessa maneira assim O que que são essas properties? Você tem duas properties aí Você tem uma property de configuração Que é O label Certo? Então você tem uma property Que é o label Eu acho essa coisa de botar a barra Em cima da imagem genial Eu não sei quem projetou isso Mas é uma ideia sensacional Porque você não consegue usar o negócio Eu gosto do pessoal Que vai ter essas ideias boas Oi Tem um diagrama que o senhor estava mostrando Tá nesse pacote Que a gente precisou Tá Não tá não? Não? É não Eu vou deixar Eu deixo o diagrama aí Eu deixo o diagrama aí Eu deixo o diagrama aí O que é basicamente Que vocês vão fazer agora Tá O que que eu quero que vocês façam agora É Vocês vão É Conectar Esse termômetro Nesse display Então vocês vão fazer No projeto de vocês Tem um No projeto de vocês aí Tem esse App 01 Não tem? App Industry Local 01 .java Tem? E ele está vazio Não é isso? Tá 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 vazio Ele está vazio Tá sim Tem sim Entendeu? Tem um pacote app Ele está vazio Não é isso? Tá vazio Agora vocês vão escrever o código Para ele fazer isso aqui Ó Ah Vocês achavam que eu ia abrir ele Né? Ah Quase hein Quase que eu abro ele aí Para vocês Ó Tá vendo? Ele está funcionando aqui Para mim Ele está lendo temperaturas E ele está gerando as temperaturas aleatórias E mostrando na tela E toda vez que a temperatura é acima do limite Ele mostra verde E quando é abaixo do limite Ele mostra vermelho Tá certo? Tá certo? É Igual ou abaixo de 70 Ele vai dar verde Tá certo? Então basicamente Como é que vocês vão fazer isso funcionar? Vocês vão pegar Criar dois componentes Uma é de temperatura O outro é de display Vocês vão conectar esses dois componentes Tá certo? Então vocês vão fazer Um componente assinar o outro Usando o attach Certo? Vocês vão conectar esses dois componentes E vocês vão dar start No componente Ah Aqui Vocês estão vendo que tem esse tipo de temperatura Isso é um label Que é uma property Tá? Então vocês vão setar a property de temperatura E aí vocês vão start O componente de temperatura Aí quando você start Ele mesmo vai ficar gerando Você não precisa fazer loop nenhum Tá certo? Ele mesmo vai ficar Gerando leituras de temperatura Que são aleatórias Certo? E vai ficar visando o display Para ir mostrando na tela Todo mundo entendeu O que é para fazer? Sim? Esse attach Vai soltar um padrão observe Hã? É no padrão observe Tá certo? É o display Que vai fazer a attach No No temperatura E a temperatura Vai devolver o resultado E a temperatura Vai devolver o resultado Mas isso é automático Na hora que você fizer a attach Quando ele gerar a temperatura Ele mesmo já chama o O O O net Ele já chama o outro lá Entendeu? Isso ele diz No evento É No evento Ficou O melhor diagrama Para vocês se basearem É esse aqui Porque aquele outro diagrama Ele ficou meio estranho Tá certo? Porque na verdade Não tem uma coisa específica Para o evento Então ficou uma coisa Meio Meio Mas a melhor forma Para vocês pensarem Dessa maneira aqui Mas o termômetro Fica rodando direto Ele só roda Quando eu girar O elemento O termômetro Gira sozinho Por conta dele Você vai dar um stack Na hora que você der um stack Para você ter face Ele vai fazer Leitura Leitura Independente do ataque Despreta Independente do ataque Despreta Na verdade vai ser assim Ó Ó gente Quando eu der o stack Esse cara vai começar A maravilhada Na verdade é simulação Ele simula como se ele estivesse Lendo temperaturas A cada um segundo Ele lê uma temperatura E manda uma mensagem Para cá Se eu tiver Ataxado Certo Leitura Leitura Manda uma mensagem Para cá Leitura Leitura Manda uma mensagem Para cá Ele vai ficar fazendo isso Tá Então Mas o display Tem que mandar o ataque Para lá Pois é Você não está mandando nada Quando o display Mandar o ataque Não é o display Que manda o ataque Não Quem faz o ataque É a aplicação principal A aplicação principal Que é a que você vai escrever Agora Vai instanciar a scala Vai instanciar a scala Vai fazer o ataque Esse cara Só tem o ataque Nesse cara Certo Tá Certo Faz Quanto tempo O ataque Vai ficar Verdadeiro Para mandar Quanto tempo Fica falso Para não mandar Quando ele mandar o ataque Fica em você Não, não O ataque É uma conexão Entre os dois Que é permanente Você conectou Está lá conectado Ele está dizendo Que esse cara Assina esse cara aqui Tá Você entendeu? É o que é isso É que você mandou o ataque Uma vez E sempre vai ficar assinado Não para mais É um Faz um A ou um Ali pra ele Mas é Então acho que vocês conseguiram fazer isso Eu falei pra vocês Vocês tem que colocar essa sequência aqui no final Para segurar o Né Tá Porque Essa sequência no final Como o timer do termômetro Se a aplicação terminar Ele para de funcionar Você tem que fazer no final da aplicação Você tem que segurar ela Então você põe isso no final Tá certo? Todo mundo conseguiu fazer? Todo mundo conseguiu fazer? Colocar o stop Tá É Está falando É Ou você pode parar a aplicação Isso é Isso é um É um detalhe Bom O que eu quero O que eu quero que vocês façam agora É o seguinte No meio agora Eu tenho O statistics component O que eu consigo fazer com o statistics component Eu consigo fazer o statistics component Assinar o termômetro Tá Então vamos pegar aqui Esse diagrama aqui Ó E deixa eu fazer o seguinte aqui Eu vou selecionar todo mundo aqui Copiar Colar aqui Ué Veio também uma coisa aqui Pera aí Ah aqui ele voltou para um outro lugar Na hora de colar Ok O que eu vou fazer agora É imaginar que entre esses dois caras Eu vou ter um terceiro componente Certo? E esse terceiro componente Vai ser o componente estatístico Tá Então como é que vai funcionar o componente estatístico Esse cara está aqui no meio Tá Ele tem uma interface Em que ele recebe eventos Tá Então esse cara aqui É o statistics Na verdade ele se chama Termômetro component Statistic component Display component Bom É Aí Esse cara consegue gerar evento desse lado aqui Ele gera evento desse lado aqui Então basicamente Então basicamente Você pode imaginar assim Isso é bem comum Tá A gente está comprando o componente Então esse cara aqui Gera a temperatura Esse cara assina esse Vai receber a temperatura E vai calcular a média E vai calcular a média E gera um evento Esse cara assina esse Recebe a média E mostra a média na tela Tudo bem? Então agora você vai botar Um cara no meio Man in the middle Um cara no meio da história É isso Tudo bem? Então É basicamente isso que eu quero que vocês façam agora Né? Com statistics components Tá Ó Essa é uma segunda composição Aqui está o É o que eu mostrei Tá Você está vendo que statistics Ele tem aqui Ele consegue se plugar ali Consegue se plugar aqui E ele tem essa interface Aí em statistics Que permite Você usar ele Como se Sem ser baseado em eventos Você está em certo Você está em certo Você insere o valor Você pede média Você pede chamatórios Você consegue usar ele Como se você achou Tá Então é isso aqui agora Que vocês tem que fazer Terceira parte do exercício Presta atenção Presta atenção Presta atenção Nessa parte do exercício Vocês fizeram uma brincadeira assim Ó Vocês ligaram esse com esse E ligaram esse com esse É isso? Bom Agora Eu quero também Que vocês liguem Esse É como se eu tivesse Uma segunda instância De display Então agora Eu estou Misturando a noção De componente Com a noção De objeto Que no Java É assim É misturado Eu instancio Componentes E eu quero ligar O termômetro Direto aqui Porque eu quero mostrar Tanto as temperaturas Quanto as médias Eu quero mostrar Temperatura média Temperatura média Temperatura média Temperatura média Eu quero sair mostrando assim Então na verdade Você vai criar Um segundo display Tá certo? Aí O que você tem Que prestar atenção O que você tem Que prestar atenção É Então esse cara aqui Também é display Quando você der o label Tá? Quando você der o label Dê um label diferente Pra ficar assim Ó Ó como é que vai ficar No final Vou mostrar pra vocês Então Um você chama Um display Você chama de temperatura O outro você chama Temperatura média Pra isso que existe o label Você dá dois labels diferentes Tá certo? Pra você poder diferenciar Um display Do outro display Todo mundo entendeu O que é pra fazer? Qual é qual nesse caso? Hã? Qual é qual nesse caso? Qual deles eu tô ligando Direto no termômetro Qual deles eu tô passando O temperatura Você tá ligando Direto no termômetro E o temperatura média Você tá ligando No estatístico É no 3 Esse é pra fazer no 3 Bom Agora Eu vou explicar pra vocês A solução Não vale copiar Presta atenção Não vale copiar Então olha pra cá agora Tira a mão do teclado E olha pra cá Então como é que é a resolução Nesse negócio Vejam Primeiro passo Eu crio um objeto da classe Termômetro Certo? É um componente termômetro E uso a interface E uso a interface I-Thermômetro Tá? Eu crio um componente Da classe Display E uso a interface I-Display Tá? Aí Eu dou Um label Eu dou um set label Eu dou um label Temperatura Para o display Isso é um método Da interface I-Display Certo? Aí depois Eu pego o termômetro E dou um cast nele Eu chamo ele de I-Subject Porque ele implementa Essa interface Só que é uma outra interface E o I-Subject É o cara que tem O método do ATTAT Que é o cara que pode ser Observado por alguém Certo? Então ele recebe o ATTAT Do display E aí Agora ele vai Fazer um conversar Com o outro Tá certo? Aí eu dou um termômetro Start E pronto Esse trecho final aqui Vocês já conhecem? Porque é aquele que segura Para ele não sair do programa Só Tá? Então esse é o primeiro caso Professor Oi? Faltou citar o limite Ah, faltou citar o limite Tem razão Vamos citar o limite aqui Então para citar o limite É uma property Não é? E eu posso fazer aqui Eu vou dizer aqui Termômetro Deixa eu botar até antes Do display Porque Para ficar na ordem Né? Então eu vou dar Termômetro Ponto Set limit Setenta Que foi o que a gente combinou É isso? Não, não é o termômetro Desculpa É o display mesmo É o display que vai ter O set limit De De setenta Tá? Tem razão E aí você rodar aqui Você vai ver que ele vai ficar Toda vez que a temperatura For acima de setenta Ele vai dar vermelho E toda vez que for abaixo Vai dar cem Bom Deixa eu tirar um caractere Que tem aqui Pronto O segundo Oi Tá É uma boa pergunta Por que que eu estou sempre usando Interface E nunca A implementação É que eu não mostrei Para vocês ainda Mas eu vou mostrar A noção de fábrica A ideia de fábrica É quando você tem Alguém Né? Que fabrica Para você O componente E te entrega Então você não tem acesso A implementação do componente Tá certo E aí Fazendo uso Da noção de fábrica Certo Você Nunca Você pode imaginar Que você tem um banco de dados Onde tenha componentes Lá Disponíveis Tá certo E esse banco de dados Ele vai te entregar Você diz Ah eu quero componente tal Ele te entrega o componente Mas você não sabe Qual é a implementação dele Você só sabe qual é a interface Que essa é a ideia Certo Então no fundo Eu estou simulando O que seria Uma situação Vamos chamar de ideal Onde eu teria uma fábrica Né? E essa fábrica Ela Ela me entregaria Né? O componente Sem eu saber qual é a implementação dele Você entendeu? É por isso que eu tenho usado essa prática Outras perguntas? Não? Bom Nesse segundo Também faltou Definir o limite Tá? Nesse segundo O que que eu fiz? É Eu fiz a mesma coisa Eu Criei o termômetro Criei o statistics Criei o display Certo? E a única coisa que muda Agora é que eu fiz O termômetro Recebeu um atlete do statistics O statistics né Ataxar o termômetro A statistics E o statistics ao display Eu fiz esses atletes Tá certo? Dei o start Aí o negócio começou a funcionar Hã? Não Pode fazer o teste em qualquer hora Tá certo? E aí ele dá esse resultado Tá certo? No 3 Eu tive que criar dois statistics Tá certo? Eu tive que criar dois statistics Um deles Oh Dois displays Desculpa Eu tive que criar dois displays Um deles É Temperatura E o outro é de média Tá? Então eu criei dois caras aqui Tá vendo? E aí Eu fiz o termômetro Atlete do display Temperatura O termômetro Atlete statistics Depois eu fiz o statistics Atlete O média E aí dei um play Tá? Então basicamente São esses os três resultados Que eu falei pra vocês Tem alguma dúvida? Não? Todo mundo entendeu bem? Legal Então agora A gente vai passar pra segunda parte